Olá pessoal, aqui é o Andreu Medinger e nesse vídeo eu quero dar uma dica bem rápida para vocês, que é o seguinte. Eu vou mostrar aqui um atalho que a gente utiliza para colocar relações nos esboços que a gente faz. Mas vocês devem estar se perguntando, o que são essas relações? Essas relações são aquelas relações que a gente coloca, por exemplo, se eu tiver dois círculos e eu quiser dizer que eles são iguais. Eu vou selecionar um, selecionar outro e vou dizer que eles são iguais. Ou, por exemplo, pegar uma linha de centro e colocar ela, selecionar ela e a origem e dizer que ela é ponto médio. Então, essas relações, relações de tangência, perpendicularidade, paralelismo, corradial, que seria um círculo corradial com outro, essas relações tem um atalho que a gente utiliza para colocar elas e que facilita muito, pessoal, muito mesmo. Então eu vou mostrar aqui a forma convencional, que seria por meio intermédio de cliques do Solidworks e a forma com o atalho que a gente utiliza. Antes da gente iniciar aqui o vídeo, eu queria convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que venha aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer ao lado para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. Queria pedir também, pessoal, se vocês estiverem assistindo aqui aos vídeos do canal e vocês estiverem curtindo o material que eu estou postando aqui, as séries que eu faço, as dicas, os exercícios, peço que vocês venham aqui embaixo dos vídeos que vocês assistem e dê um curtir, que é uma forma que o YouTube entende que vocês estão assistindo os vídeos e vocês estão curtindo eles. Ou seja, então ele entende que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade e ele acaba difundindo aqui para outras pessoas, tá bem? Tem também o meu Instagram, se vocês quiserem receber diariamente dicas rápidas sobre SOLIDWORKS, digitem lá no Instagram Andréu Medinger, vai aparecer o meu perfil e é só vocês me seguirem. Tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Então tá, eu estou aqui com o SOLIDWORKS aberto já, vou vir aqui em novo e vou dar dois cliques em peça. Então olha só, pessoal, eu vou selecionar aqui o plano frontal, o botão esquerdo, e vou abrir um esboço nele. E eu vou vir aqui, vou pegar na ferramenta linha de centro, vou colocar ela aqui, vou dar um clique, vou arrastar para cá e vou pressionar ESC. Vou deixar ela assim para vocês verem o que eu vou fazer. Vou pegar um círculo, vou fazer um círculo aqui e um aqui maior, um pouco, pode ser assim. Vou pressionar ESC. Então olha só, eu quero pôr três relações, duas relações aqui nesse desenho. Eu quero dizer que essa linha de centro, ela é ponto médio da origem, ou seja, eu vou dizer que ela vai ficar, o centro da linha de centro, vai ficar centralizada aqui na origem. Essa é uma relação. E a outra relação que eu quero colocar aqui é a igualdade entre esses dois círculos. Então olhem só, tem uma forma de fazer isso que seria aqui em cima. Eu venho aqui na aba esboço, então eu venho aqui em exibir barra excluir relações e eu pego essa ferramenta aqui, adicionar relação. E olha só, ele abriu para mim aqui uma caixa de seleção. Então eu vou selecionar esta linha e vou selecionar a origem. E aqui ele está dando a opção para mim, ponto médio. E aqui está ela, já foi para o ponto médio. Ou seja, era o que eu queria. Eu vou fechar aqui para vocês verem. Vou dar um ok. E olha só, se eu aumentar aqui, ela aumenta igual, porque ela está com o centro dela aqui na origem. Então olha só, estão vendo? Agora eu vou lá novamente, adicionar relação. Aqui já habilitou a caixa, eu vou selecionar este círculo e este círculo aqui. E vou dizer que eles são iguais. E pronto, agora eles estão com o diâmetro igual. Eu poderia dizer também que eles são corradial, não agora, agora não dá mais. Até porque daria problema aqui, porque ela está coincidente com essa linha. Mas existem N relações que a gente pode dizer. Eu posso dizer que dois círculos, eles são corradial, que seria como se este círculo aqui estivesse exatamente em cima deste. E se eu mexer no diâmetro de um, o outro vai mexer também. Tem tangente, que seria um encostando no outro. com o centro, que seria o centro de um no centro do outro. Eles não precisam ter, não teriam o mesmo diâmetro. Por isso diferencia do corradial. E essas são as relações mais comuns, e a de igualdade, são as relações mais comuns para círculos. Então olha só, como eu coloquei aqui igual, se eu arrastar um, aliás, se eu mexer no diâmetro de um, deixa eu colocar uma cota aqui para travar essa linha. Vou colocar qualquer cota aqui. Vou colocar essa cota aqui. E vou travar ela. Então agora se eu mexer aqui, estão vendo que se eu mexer no diâmetro de um, mexe no diâmetro do outro, por quê? Porque eles são iguais, certo? E aqui está, ficam aparecendo as relações para mim. De igualdade. Então eu vou vir aqui e vou deletar essa relação. E vou tirar essa relação aqui, também da origem. Vou arrastar para cá e vou deixar um círculo maior. Então olhem só o atalho que eu vou utilizar. Eu vou pressionar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar essa linha aqui e vou dizer que ela é horizontal. Certo? Então olhem só. O atalho que eu vou utilizar é o seguinte, se vocês acompanham as minhas séries aqui no canal, que eu faço passo a passo no desenvolvimento de projetos mecânicos reais, eu já tenho algumas séries aqui no canal, vocês conhecem muito bem esse atalho. Mas eu estou fazendo esse vídeo para quem não acompanha ainda minhas séries. Então olhem só. Se eu pressionar a tecla Ctrl e manter ela pressionada, mantenham ela pressionada. E eu vou vir aqui e vou selecionar essa linha de centro e vou selecionar a origem, com Ctrl pressionado, tudo junto. E olha só a opção que ele vai dar. Ele vai dar a opção de coincidente, que eu posso pôr, e depois ponto médio. E olhem só o que aconteceu. Ele colocou a linha no centro da origem. Olhem o que eu vou fazer agora. Vou selecionar aqui fora. Novamente vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado. Vou selecionar este círculo, este círculo aqui, e vou colocar a relação de igualdade. Então vocês entenderam como é que funciona? Eu utilizo a tecla Ctrl, sempre ela pressionada, selecionando as duas linhas ou círculos que eu quiser, eu consigo dar a relação. Se eu vir aqui em dimensão inteligente, vou colocar aqui 40 milímetros. E pronto, aqui está. Então eu faço isso apenas utilizando a tecla Ctrl, pessoal. Com a tecla Ctrl, a gente faz isso. Certo? Outra coisa que eu queria mostrar aqui, é aqui, se eu vir aqui em exibir, ocultar, exibir, deixa eu achar aqui as relações de esboço, aqui estão elas. Aqui estão elas. Muitos de vocês, quando mexem no Solidworks, ficam agoniados, eu tenho certeza, com esses quadradinhos verdes que ficam aparecendo, que eles poluem o nosso desenho. E muitos de vocês, provavelmente, não sabem tirar eles dos desenhos. Então, o que são esses quadradinhos verdes? Esses quadradinhos verdes, quando eles estão aparecendo, eles são as relações que a gente colocou. Ou seja, eu não disse que esse círculo era igual a esse, então aqui está aparecendo a relação de igualdade. Estão vendo o quadradinho aqui? Essa linha aqui, eu não havia dito que ela era horizontal? Havia dito. Então aqui está a relação de horizontal. Eu havia dito também que ela era coincidente com a origem. E aqui está, esse quadradinho aqui quer dizer que ela é ponto médio. E a do lado quer dizer que ela é coincidente. Estão vendo? Se eu colocar a seta do mouse em cima, ela dá a relação. Por exemplo, aqui está dizendo que ela é um raio igual. Então é um raio igual a esse aqui e igual a esse aqui. Essas relações, esses quadradinhos, aliás, verdes que aparecem, são as relações que a gente coloca nos desenhos. Por isso que muitos de vocês devem se perguntar como é que se tira esse quadradinho do desenho, fica incomodando. Então para tirar ele é muito simples. Vocês vêm aqui em Exibir, Ocultar, Exibir e desmarquem essa opção aqui, Relações de Esboço. Pronto, eles somem, estão vendo? Então essa é a ferramenta que a gente utiliza. Aliás, essa aqui é o local onde a gente vem para ocultar esses quadradinhos. Então pessoal, esse vídeo aqui, eu queria mostrar isso para vocês, que vocês não precisam vir aqui e colocar a relação, adicionar a relação. Então, eu confesso para vocês que eu só utilizei isso aqui, essa ferramenta, ficar dando em torno de cinco cliques para colocar uma relação, isso aqui é o gema muito processo. Então por isso que a gente utiliza a tecla Ctrl. Isso aqui eu usei só no início, quando eu comecei a modelar, bem no início mesmo. Depois eu nunca mais utilizei, pessoal. Nunca mais mesmo. Digo assim, nunca mais utilizei isso aqui. Então, se vocês utilizam isso aqui, não utilizem. Comece a utilizar a tecla Ctrl. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que os nossos esboços no Solidworks, eles sempre têm que estar totalmente pretos. Se eu tirar essa cota aqui, ele vai ficar azul. Por que ele está azul? Ele está azul porque está faltando dimensão. Se eu puxar aqui, ele vai mexer. Então está errado. Vocês têm que começar a trabalhar desta forma. Todos os desenhos de vocês, os esboços que vocês fazem, têm que ficar pretos. Ou seja, vocês podem olhar aqui. Ele está subdefinido. Ou seja, está faltando cota. Se eu vir aqui e colocar qualquer dimensão aqui, der entre, mudou aqui. Estão vendo? Totalmente definido. É igual as nossas montagens. A gente tem que colocar todas as relações de uma peça com a outra para elas não ficarem soltas. E no esboço é a mesma coisa. Os esboços de vocês sempre têm que estar totalmente pretos. Então vocês já devem começar a fazer desta forma. Que é a forma correta. Para vocês praticarem isso, eu sugiro, principalmente quem é iniciante, sigam aqui as minhas séries aqui no canal. Eu tenho em torno, eu já tenho algumas séries aqui que eu faço passo a passo no desenvolvimento de projetos mecânicos reais. Então, eu modelo todas as peças. Tem equipamentos aqui que eu fiz que deu mais de, se não me engano, em torno de 60 peças. Que eu modelei uma por uma e depois montei todo o projeto. Então, olhem lá e são equipamentos reais, pessoal. Não são apenas exercícios que eu faço. Não, são equipamentos reais. Projetos que eu projetei e estou compartilhando com vocês. Tá bem? Então, esse vídeo aqui era essa dica que eu queria dar para vocês. Vou minimizar aqui. Então, eu queria dizer, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, estão gostando aqui do meu canal, se inscrevam aqui. Se inscrevam e ativem as notificações. Aliás, ativem o sininho para vocês receberem as notificações. Peço também que vocês estão gostando dos vídeos, curtam eles. Porque eu já expliquei no começo, é uma forma que o YouTube entende que o material é bom e ele vai acabar difundindo aqui para outras pessoas, sugerindo para outras pessoas. Tem também o meu Instagram. Se vocês quiserem receber dicas sobre Solidworks, entrem lá no Instagram. Podem digitar Andreu Medinger. Vai aparecer o meu perfil e vocês podem me seguir lá. Tá bem? Então tá, pessoal. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.